Fala aí gente, mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou falar novamente sobre o Super Saucer Champions 2021, que foi confirmado, sim gente, esse jogo até que enfim foi confirmado, eu tenho que agradecer muito ao comentário colossal do nosso querido amigo Ian Alves, porque ajudou muito esse comentário, até então eu não sabia que esse jogo iria lançar de fato. E esse comentário do nosso amigo Ian Alves nos levou até o Elton Bird, que é o desenvolvedor aí da Uprising Games, que desenvolve o Super Saucer Champions, e ele liberou algumas informações através do Twitter, então essas informações, posso dizer que são oficiais, porque o cara é um desenvolvedor, do jogo, então ele sabe basicamente de tudo que tá ali no jogo, então eu vou falar um pouquinho pra vocês aí, das novas novidades sobre esse jogo. E algumas atualizações que virão no Super Saucer Champions 2021 serão os novos dados de equipe, isso é, novas equipes, novas equipes nem tanto, mas posso dizer que as equipes vão ser atualizadas também, as seleções nacionais vão ser atualizadas também, e dois novos torneios vão ser aí acrescentados, um é a Copa América e o outro é a Eurocopa. No Twitter, no post que ele fez, ele colocou Copa América e Euros e colocou um ponto de interrogação, só estou abrindo parênteses aqui, porque eu não sei se isso iria por um suspense ou se foi realmente um erro de digitação. A única coisa que eu não sei sobre esse jogo é sobre a sua data de lançamento, mas logo logo aí eu vou estar acompanhando o Elton Bird no Twitter, se vocês quiserem também acompanhar ele, eu vou deixar o link aí na descrição, ele fala o idioma inglês, então se vocês não quiserem aí seguir, eu vou trazer as informações desse jogo logo que eu tiver conhecimento, então é isso gente, vamos esperar aí, porque Super Social Share Champions 2021 vai lançar e está confirmado por um cara que simplesmente desenvolve o jogo e meio que criou, então gente, o vídeo de hoje é isso, rápido, e curto só para notificar vocês aí da confirmação desse jogo, que vai ser muito top, vai ser assim, acho que é até melhor do que o Super Social Share Champions 2020, que é a versão atual, e vamos esperar aí para ver como vai ser esse jogo, então tamo junto gente, obrigado se vocês assistiram até aqui, valeu e falou! Tchau, tchau!